E aí, pessoal, beleza? Você tá no canal dos Tonons, eu sou o Heitor. Eu sou a Karina. E continuamos a nossa série Resident Evil 3, agora defendendo o hospital. Olha lá, uma barricada na salinha que a Jill tá. E basicamente o que a gente tem que fazer é defender o hospital no ataque da Horda de Zombies. É basicamente isso. Algumas dicas dessa parte. Tenta sempre manter aqui. A gente tem alguns jeitos de frear todo mundo. E assim, eles sempre vão ali na barricada. A ideia é não deixar eles chegarem na barricada. É. Lógico, né? Não morrer, mas proteger a barricada é mais importante. Às vezes a gente foca aí em só se proteger. A hora que vê eles destruir a barricada e aí a gente... Exato. Mas eu sou da Jill e a gente morre sem morrer. Morre, né? A gente aparece que você falhou e... Reseta. Qual que é uma estratégia boa? Você congela eles de um lado e mata os do outro. É por aí. E a ideia de economizar munição com o Carlos é justamente pra essa hora. É. Por que que eu... É. Por que que eu passei correndo nas horas que eu passei correndo? Um, porque eu corro em todo jogo? Sim. Outro, porque eu gosto muito de economizar munição normalmente. Também sim. Mas o principal é por conta disso. Ô, beleza. Esse cara vem minando a barricada. Nessa posição que a gente tá marcando, a janela mais complicada é aquela daquele lado. Então eu tento sempre ficar na visão aqui e eventualmente virar pra esse lado. Os zumbis, eles só tem hitbox depois que eles caem e ativam, tá? Então, atirar em quem tá entrando não adianta muito. Ô, meu Deus. Nós já... Tá, a gente tá de costas, mas basicamente acabou a energia e a porta atrás da gente abriu. E tinha só um hunter lá dentro. Morreu? A granadinha é a nossa sorte. Ah, você jogou a flash. Ah lá, você viu? Eles já tiraram um monte de coisa dali. Vai ter outros hunters, tá? Então, tipo... Granada a gente vai guardar pra rancor. Porque a gente não tá no hard. Tem mais um, eu acho. E por que que a gente fica dessa posição? Porque dessa posição... Você tinha que clicar no botãozinho da parede lá pra... Hã? Você não tinha que apertar o botão da parede lá dentro? Ai, tem mesmo. Putz, foi mal. Na verdade, precisar não precisa, mas... É uma boa. As flechas são muito importantes também, mas pra última parte. Tanto que eu vou tentar não usar elas. Vou tentar destruir tudo que eu posso do... Olha lá. É, daqui a pouco... Tá, a H.E. tá embaixo. Aqui. Olha lá, aquele ali... Já tinha a cabeça doada, isso aí. Então é sinal que daqui a pouco o hunter vem. Meu Deus. Pega aí. Aperteu o pé aí. Ufa, olha, ele tava meio londinho, deu. Foi, foi, mais ou menos. Deu sorte agora. É, pegamos no limite da hitbox, da hurtbox dele. Mas pegamos. Essa bala tá acabando. Isso é muito ruim. Ele avisa a hora da gente ir lá? Avisa. Tem a cura aí de cima que você ainda não pegou? Ai, sai da gente, tia. Me deixa em paz, povo. Povo chato, né? Não precisava curar, mas... Tem outro aqui. É, aqui tem o detonador. Que a gente tem que aplicar aqui. Ué? Não era pra usar aqui? Ah, tem que matar os que estão aqui primeiro. Acho que é. É. É porque as janelas já terminaram de fechar lá. É. Ai! Você pulou a catecinha, amor? Desculpa, gente. Força do hábito. Foi mal, foi mal. Desculpa. Bom, basicamente era a porta abrindo e entrando muito, mas muito no meio. E a gente tem que sobreviver esses 30 segundos aí. E mais importante, não deixar ninguém chegar na deal. É. É por isso que eu guardo sempre a flecha. Mas... E tem uma... Nossa, tinha mais granada que eu não peguei. Olha lá. Aí. Eu não vou cortar, não. Sem, sem cortar. Desculpa, gente. Perdão. Basicamente aquilo ali era eles destruindo a porta e entrando, tá, gente? Desculpa. O meu skip da cutscene foi, tipo, força do hábito de speedrun, porque você sempre corta as cutscenes. Pronto, sobrevivemos. A gente quase morreu umas partes de vez, mas estamos bem. Estamos bem, estamos vivos. E a vacina claramente funcionou e a Jill tá curada. E aí o Carlos quer ir atrás da vacina. Exato. E o Tyrell... Porque agora eles têm uma prova real de que a vacina funciona. Exato. E o Tyrell tá ali com a Jill. Jill. Oh, thank God, you're okay. I've got good news. It's over now. This city's safe. It's the only way. It's the only way. It's the only way. Aqui os sonhos doidos dela, né? Lembrando que ela passou por um trauma muito tenso no Resident Evil 1, dois meses antes de isso acontecer. E ela tá no meio do apocalipse zumbi. E o Nemesis tá atrás dela, não do resto. É dela, dos Stars, né? Ah. É, dos Stars que no caso só tem ela de Stars. É, dos Stars que no mesmo DDD do Nemesis sobrou só ela. O outro membro da Stars que tá vivo, os outros dois, nesse momento, são o Wesker, que está em Paradeiro Desconhecido, e o Chris, que tá na Europa, como a Claire descobre no Resident Evil 2. Se você não viu, tem a série aqui no pé. Sim. Bom, beleza. Estamos de novo no controle da Jill. E aqui é hora da gente manipular o nosso inventário. Para a gente poder pegar mais itens. Essa pistola de três tiros é muito importante em uma boss fight mais pra frente, que eu não vou spoiler por hora. Aqui mais município de pistola. Agora? Então, por hora tá tranquilo, dá pra jogar essa. Vamos fazer um outro save, né? Passamos a parte do Carlos. Ah, verdade, a gente precisa do Lockpick aqui. Basicamente, vai ser o último uso obrigatório do Lockpick. Olá, Sunshon. Você salvou minha vida. Eu seguro que não, não. Isso foi tudo o Carlos. Ele o carregou aqui e o atribuiu ele mesmo. O que é que ele está? O que é que ele está? Pois é. Você não sabe com o que é que ele está falando. Com todo carinho, mas eu acho ela bem mais fácil de jogar e bem melhor que ele. Ela já passou por muita coisa na mansão. A experiência dela com esse tipo de questão é bem maior que a do Carlos. A gente tem algum... Uma faca. Lembrando, a gente tem aqui as armas... Ah, é uma faca, faca, faca. A gente tem aqui as armas e os... Eu sei, eu sei. Calma, você tá explicando. A gente tem aqui os itens, né? As armas infinitas que a gente vai usar nas speedruns de New Game Plus. Mas aqui não. A gente tá fazendo uma run normal. Então, faquinha normal. As munição de pistola. Aí, com a Jill, a gente pode voltar e fazer toda aquela parte do hospital de novo. Abrindo o Apex, né? Com o Carlos, né? Tem algumas coisas, alguns itens que a gente só vai pegar com a Jill. Ele vai bem na porta. Só que também vai ter muitos zumbis. A gente acaba perdendo muita munição. E por zumbi, entenda. Zumbi, Licker, Hunter. É. Então, a gente opta em já descer direto pro subsolo. Que a gente não pega alguns itens, mas a gente também economiza muito recurso. É. O lockpick, agora, ele já pode ser descartado, tá? Ele não é mais... Ele não tem mais nenhuma porta obrigatória pra abrir. A obrigatória é essa, que eu abri agora. Uma dica também. Tem um... Um explosivo aqui, que é o explosivo B. Muito importante. Não use esse explosivo até o momento que eu falar pra você usar. Vai ajudar muito. E depois eu vou mostrar pra você. Vai ajudar muito numa sessão específica do jogo. Aí, do nada, no meio do que seria o estacionamento, do hospital tem uma plataforma que, tipo, descendo pro subsolo absurdo. Se você conhece Raccoon City, se você já viu Resident Evil 2, você já deve até imaginar onde que a gente tá indo. Então, é uma boa pergunta, né? É isso mesmo, Dio. Tá, não temos espaço, ok. Não tem problema. Tchau. Tem essa plataforma aqui, que vai descer. Subi ela. E agora... Mais uma safe room. Pochetinha muito importante. Gostamos muito de pochetinha. Aqui tem mais um documento, tá? Isso aqui vai ser muito importante sobre a nossa próxima área, a nossa próxima missão aqui. Eu vou guardar a gasoa, como eu falei pra vocês. Aqui eu vou guardar por hora. A faca eu vou deixar. Pistola também. Aqui a gente pode guardar. Tem alguma outra cura? Não vai precisar, mas só por desencargo, a gente tá jogando na certeza. A gente vai precisar de bastante espaço de inventário agora, tá, gente? Ah, é. Agora é a hora. Eu vou deixar a pistola que gasta 3 balas por vez, aqui pra depois. Cadê a normal? Não sei se não. Vamos ficar com a normal por enquanto. A de 3 balas por vez a gente vai usar mais pra frente. Vou fazer um save aqui. E vamos seguir. Pra cá. Ó, estamos claramente num depósito, né? E como aqui tem as fitinhas amarelas clássicas. Olha quem que tá lá. Olha quem que tá lá. E o vidro, bem blindado. Como as fitinhas amarelas em Resident Evil sempre são, vá por aqui. Vá por aqui. Vá por aqui. É como se a gente tivesse uma galera. A ele lá. Pra ela, ela tem que se matar sozinha também, né? Claramente alguns zumbis aqui pra trás. Aqui tem um elevador. Temos que procurar os fuziles pra religar. E aqui tem um novo tipo de inimigo que acabou de cair. São os zumbis carecões. Que eles não morrem. Na verdade, eles só morrem com duas coisas. Três coisas. Granada. Tiro de Magnum. Bazuca. É, então. A Magnum a gente não tem, no caso. E granada e bazuca, mesmo que a gente tivesse... Se não tivesse a bazuca, beleza. Ela é infinita, então não muda nada. Mas granada, não vale a pena gastar com esses caras. Definitivamente. Munição de pistola. Fuzível, número um. Aqui uma dica, tá? Com o quadrado, você consegue mudar os espaços dos seus itens. Aqui, como a gente tá no normal, não tem nada. Se não, teria um cama. Aqui vem os cachorros. Como a gente já falou, esses cachorros... Tem um aqui atrás. Eles não são tão espertos quanto o do 1, mas são mais espertos. Mas não são tão uns quanto os do 2. São todos os dois, exato. Esquivinha. Uolé! Um lugarzinho bem... É, esse zumbi da esquiva é o clássico aquele ali. Sem vergonha pra achar. Dica! Aqui, essa parte aqui é pra te enganar, tá? Tem um comando aqui pra você baixar esse elevador. Se você baixar esse elevador, você na verdade se prende. Então, não baixe esse elevador. Que é essa plataforma aqui. Você precisa dela em pé pra passar pra cá. Baixa esse daqui. Mais uma dica importante. Aquela área ali, ó. O outro fusível tá ali naquele lugar vermelho. Ali temos um container de armas biológicas. Aqui tem outro. Esse container, ele estoura sem a gente chegar perto. Dá tempo de correr no fusível e pegar sem ninguém te acertar. Desse daqui, vai sair um Hunter Gamma. Mas a gente consegue chegar de volta na escada antes dele pegar. Eu vou tentar fazer isso. Se eu morrer, a culpa é minha. Daí vocês... Deixa eu no comentário. Vamos ver. Daí vocês mandam. Heitor, se eu prego no comentário. Normalmente é de boa de fazer. Vamos ver. Essa parte aí no hard é... Tem muito. Ó, vai estourar, tem um Gamma ali. Você tem que virar a câmera pra já aparecer o ícone. Vlum! Se você tá na escada, ele não te acerta. Vixe. Agora pensa, se a gente fosse tentar lutar, quanta bala a gente teria gasto aqui? Nossa Senhora. Falando em bala gasta, esse lugar que a gente vai entrar aqui, ele é bem tenso. A gente tem um zumbi normal, um peladão. Acertamos um aqui. Dois. Derrubamos todo mundo. Aurora. Opa! Documentos. Só um documentinho. Bala de shotgun. Muito importante. Outra coisa, ali vai aparecer um Hunter. Se eu não me engano, esse Hunter é o Hunter que passa voando por cima da gente. Então dá pra gente correr direto. Ó, ele vai passar voando, se liga. Voa. Não. Agora ele passou. O legal é o seu não me engano. Eu posso me enganar, ó. Às vezes eu me engano. Então, ainda bem que você avisou, seu não me engano, porque... Lembrando, na escada a gente não toma dano, então já era. Passamos do Hunter também, sem gastar bala. Todos os fusíveis em mãos. Estrava essa porta. Voltamos pra estaca zero. Voltamos pra onde a gente tava. Tamo no fine. Como eu falei, a gente tá fazendo a gameplay mais safe que dá pra fazer, porque eu sou um maníaco jogando isso aqui. Tô dando mais sorte que juízo, né? E eles três vão levantar. Normalmente a gente jogaria uma granada ali, mas dá pra tentar passar e colocar os fusíveis e já relegando. O care... É. Eu ia falar... Não deu tempo de eu falar, o carecão vai atacar a gente. Ele já atacou. Nossa, ainda dois viraram o... Não, são dois, na verdade. Sai! Bicho feio. Sai. Nem precisa... Não, deixa quieto. Os três viraram. Os três viram um zumbi com um tentáculo do Nemesis. Ó, detalhe, hein? Ainda sem gastar recursos. Aí ela tá falando sobre o que o Nicolai tava fazendo aqui, né? E a gente já vai descobrir o que ele tava fazendo aqui em instantes. Bom, temos uma pólvora aqui. Eu não quero mais bala de pistola, então eu vou tentar esperar uma pólvora grande. A gente tem mais algum spray? Tem. Não vou curar ainda, tá, gente? Aqui, ó, só pra vocês saberem, se você fizer a parte do hospital e pegar a Magno, aqui tem um aprimoramento pra ela, tá? Eu não vou pegar, mas aqui é um aprimoramento pra Magno. Bom, já peguei, deixa eu só guardar no inventário, porque não vai ser útil. É, a gente não vai usar, né? Exato. Aí, aqui. Leiam, tá? Porque aqui vocês vão perceber que é um diário de bordo e basicamente um update momento a momento do que o Nicolai tava fazendo. Vocês vão perceber que ele basicamente sabota não só o pelotão dele, né? Que o Carlos é parte, o Tyrell, o Mihail. Mas ainda, tá vendo ali, ó, J.V. Mulher, a famosa Jill Valentine. Ele basicamente tá coletando dados de testes e combate das armas biológicas do jogo. Sim. E a Jill, coitada, só se lasca. E a Jill tá sendo basicamente o principal teste dele. E aí, olha aí. E não vamos esperar mais um segundo. Aqui! E a Jill acelerar ele. Andando com a esquiva. Ela não corre, mas ela consegue esquivar aqui. Dá aflição de ver ela estar andando na esquiva. É, Karina não pede. Coitada. Olha quem voltou! Veja só! Cara, o que me surpreende é a força de vontade e o otimismo da Jill. Depois de tudo que ela já fez, ela ainda atira com a pistolinha dele. Pois é. E tchau pro Tyrell. Tadinho do Tyrell. É que o Tyrell é um coadjuvante, né? Ele não tem o poder do protagonista que a Jill tem de... né? Pois é. Pensa numa porta forte. Pensa numa porta resistente. É. E aqui chegamos no famoso Nest 2, o próximo laboratório. Pois é. Que a gente vai fazer no próximo episódio. No próximo episódio. A gente já tá bem, bem avançado no jogo. Sim. Temos aqui o laboratório. Temos aqui o laboratório. E... Se você gostou, deixa o seu like. Né? Lançamos bastante mais uma vez. Se você puder e quiser nos ajudar, você pode se inscrever no canal. Você pode clicar nos sininhos pra ter notificação toda vez que a gente subir um vídeo novo. Que pelo menos na época que a gente tá gravando esse vídeo é todos os dias meio-dia. Ou quando a gente fizer live. Dia 100 pras terças e quintas. E, eventualmente, em outros horários esporádicos, conforme a nossa agenda. Ah, qual que é a nossa agenda? Nas nossas redes sociais, vocês sempre conseguem ver isso. E as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Sim. Junto com todos os outros episódios dessa série, se você tiver perdido algum. No mais, é isso. A gente continua a partir daqui no próximo vídeo. Falou. Sim. Até mais. Valeu, galera. Até.